E salve amigo do canal Game em Casa, estou de volta com o gameplay até o final do game, The Blacklist Splinter Cell. Vamos continuar, eu tenho que fugir, beleza? Tank Fisher tem que fugir. Ele não é bobo nem nada, só usei a arma errada, mas tá valendo. E tem cachorro. Vamos lá! Vai cachorrada! 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 Não tem ideia não tio, porque aí vai tomar pipô. Cachorrada! Na violência, não teve jeito Teve que ir na violência, não teve jeito não Tem o cara do escudo ali Quase Vem Vou dar uma volta, obrigado porque o grandão ali não dá não. Deu certo, valeu, indo a missão, ou não, o único caminho é através deles. O que você quer dizer? Bring in the drone lower. Radar, eu vou pegar. That's the least of our problems. AGM missus online. Negative, repeat, negative, eu vou trazer isso para os Estados Unidos. Grim! Weapons hot on the UAV. Grim, eu espero que você conhece o que você está fazendo. O que você está fazendo? Vehicle is down. Enemy vehicle is out. Hostiles eliminated. Another SUV down. Enemy vehicle is out. Hostiles eliminated. Lindy. We are getting noticed. I mean, I'm not so great, but... But Iranian military bands are lighting up. Won't be long until their air defenses are deployed. Tem que tomar cuidado mano, tá rumo a explodir Quase em Bacana ganhamos pontuação Damos uma graninha aí ó Tá bom hein Nossa, não quer mais ideia É louco Eu acho que você deve ter feito a mesma coisa na minha posição Gampou com a guerra para salvar a vida? Eu fiz o que eu fiz por causa da missão Eu acho que o presidente não é o único com uma boa história de cobertura A data que nós descobrimos A grandeza de qualquer envolvimento com a Blacklist Não é meu ponto Eu sei o seu ponto Você acha que eu fiz uma boa chamada Just como Briggs did em Londres, certo? A decisão que nós fizemos Não é sempre que seja branco e branco Isso não pode ser pessoal Então, por exemplo Nós dois conhecemos bem Você precisava de tudo que Vick Vick tem nada a ver com isso Ele é o único porquê que você está aqui O único que você vale mais do que o trabalho É a equipe É a equipe Obrigado Obrigado Você quer agradecer a mim, conversa com Briggs Nós precisamos ele se nós vamos acessar esse Ei, pessoal O tráqueiro na ferramenta química É quase na terra dos EUA Shhh Tá Tá American Freedom Vamos lá, Mesa Bora É aqui Piladélfia Lá Milcules Vamos lá Advertis Oli O O O O Fica Fim 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 O O O O O Fim 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 Parece que é de dia, né? É isso aí. Láos mission. Let's go. Flight dead. Complete final approaching. Any specs on that device we found in London? Standing by. I've confirmed a simple disarming procedure. Good. Charlie, I'm going to need something to jam the radio in the area. We can't risk remote detonation. You bet. Brakes. You're with me on the ground. We move now. Hurrah! Bora! Popping smoke is optimal when you've got a lot of targets, a lot of hostiles, and a lot of open ground to cover. O que eu fiz da outra vez? Ah, tá. Aqui, ó. É, foi o que eu não fiz da outra vez. É, foi o que eu não fiz da outra vez. Agora, um especial. Crossbow não. Voltar. Super pistola. Comprar, claro. E usando ela. Agora, eu queria ver o seguinte. Que fama-se. Vamos embora. Baseada. Vai ficar feia a coisa aqui, hein? Vamos embora. O que tá acontecendo aqui? Isola-se os hostiles na parte da van de lead. Tá. Nossa, tem que ficar ligeiro porque tem bomba. Em posição. Bom visão. O driver está marcado. Copy. 3, 2, 1. Toma. Sam, come to that first bomb before it detonates. Tá. Bem, entendi. Tem tempo? Tempo não tem, mas o bagulho tá louco. Não há menos. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. O que é isso? Dango down! Hostile down! Ah, bom! Tá nóis, a biriba é grande, hein? Beleza! Ué, que legal! Tch! Another one down! Here we go! Legal, né galera? Vedão, primeira pessoa! Top, hein? E sim, valeu Ubisoft! Tch! Awesome! Tch! 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 base peito reitor 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 Os vans são um bom combate com o que o Charlie pegou nos jogos de tráfico. Pfff, olhe como o workshop do Charlie. Agora deu ruim. 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 Não! Relógio não, né, parceiro? Aí não dá, não. Oxi, que cor. Passou um pra lá, não passou? Aqui, ó. Vai, rapaz. Essa é a última. Precisa cuidar da bomba. Grimm. Beleza. Eu acabei de acelerar a bomba. Grimm. Briggs, hey, eu tenho a esquemática de bomba aqui, do que Sam tomou em Londres. É usando um sistema aeroporto de expersão. Eu acho que é assim que ele foi desculpado. Isso deveria ser tudo bem. O que você tem que fazer é tirar a caixa aberta. Não, não, eu preciso de Grimm na linha agora. E ela está ocupada com o Sam, traindo o líder. Olha, você acha que trabalhar com você é algum tipo de tratamento para mim? Ah, não. Não dá para a gente cortar, não. E vira aí, velho. Vamos. E mais bomba. Está armando a terceira bomba. Está armando a terceira bomba. Agora tem que ficar ligeiro. Agora tem que ficar ligeiro. Agora tem que ficar ligeiro. Deve ficar ligeiro com as bombas, rapaziada. As bombas ali no chão, olha. Vocês viram, né? E ouviram o barulhinho, né? Isso não vai funcionar. Puxa de morar Os dois dali A Lóg B A B B A A C A B A B It's empty. The bomb's already been loaded onto the train. Eu não posso deixar o doido me pegar ali, ele vem para cá, vem Tchau, tem outro ali, vou ficar ligado, eu não posso jogar nada ali, nada Nossa, mas tem um monte deles cara, não vi, vacilei morri Nossa, eu passei ali no meio mano Se no meio não explodi Será que eu tenho espaço para pular? Nossa, eu tenho um monte, a bomb já foi colocado no trem E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, fui. Tchau.